Lando, eu já disse, não vou mais servir você hoje Tem alguém aqui? Olá? Will, 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 Onde você se meteu? Aqui o detetive Vera, policial ferido, policial ferido, esse é a Ariana, quinta com o amém Manda socorro Aguenta, amigão, aguenta, tem que fazer pressão aí, tá? Polícia, quem está aí? Sou policial, policial Alguém saiu pelos fundos Um só Eu não sei Aguenta, amigo, tá? Tá tudo bem, tá? Eu tô aqui, agora pressione esse ferimento, tá?